Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Hearts of Iron 4, no Step Back, finalmente aqui no canal do Aki, mas pra vocês com vocês comigo. E galera, essa série aqui é uma série que eu quero mostrar pra vocês as principais mecânicas, é uma série exatamente com um objetivo aqui em específico, mas eu quero mostrar pra vocês as principais mecânicas, e depois que eu fizer essa minissena aqui, vai ser uma série rápida, 2, 3, 4 episódios talvez, depois que a gente fizer isso aqui, daí nós vamos tentar formar alguma nação que entrou, das nações formáveis. Mas, já desce aqui e deixa aquele like se você gosta de Hearts of Iron, se você quer ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, cara, só vem e deixa o like aí. Galera, deixa no comentário aqui, vamos ver se você descobre com qual nação que eu vou jogar, pra mostrar a mecânica com vocês. Eu aposto que 99% das pessoas vão errar, assim, em quase certeza. Não rouba, hein, desce aqui e deixa no comentário, não muda não, desce aqui agora, não passe pra frente não, não rouba. Galera, vamos lá, vamos começar a nova jogatina? Com o jogador, vamos começar uma nova campanha, selecionar cenário, selecionar país. E a nação que eu vou jogar, galera, teria algumas possibilidades aqui, né, porque, por exemplo, a árvore da Polônia mudou drasticamente, dá pra você fazer muitas coisas insanas agora com a Polônia, é muito legal mesmo, tá? E a árvore da União Soviética também mudou muito, né, a União Soviética tá cheia de evento agora, galera, o negócio tá bem feio. Mas nós vamos jogar com o Raik alemão, porque eu quero testar um negócio, eu quero mostrar uma mecânica nova aqui do jogo, que eu achei muito legal, galera. O jogo, ele mudou drasticamente o jeito de ser jogado agora, tá? Não que resetou o jeito, não, aqui em todo o seu conhecimento prêmio vai contar aqui, só que muita coisa foi acrescentada, uma camada de complexidade muito grande foi acrescentada, tá, galera? Vamos lá, então, o que nós temos de novo aqui de cara nos menus, né, no menu aqui de cara pra você já ver uma coisa, que é isso aqui, ó, PUL, divisões de oficiais, galera. O que que acontece, tá, vou até mostrar aqui pra vocês, não existe a aba de pesquisa mais de doutrinas terrestres, galera, isso aqui é insano, né, mudou muito isso aqui, isso aqui mudou muito, tá? O que que acontece agora? Agora você tem toda uma cúpula aqui de cadeia de comando e tudo mais, né, Então, você tem aqui o comando, o alto comando militar, você tem aqui o teórico militar, tá vendo? E você tem aqui, ó, o chefe de exército, galera. Em particular, tá, o... é a mesma coisa daqui, aqui, ó, você tem o chefe de exército, você tem o alto comando militar 3, você tem o teórico, é a mesma coisa, tá? Só que o que que mudou agora, galera? Primeiro, as doutrinas você pega por aqui, ó, tá vendo? Então, você pega por aqui. E o que que você paga? Você paga aquilo ali, ó. O que que é aquilo ali? Aquilo ali, galera, é experiência de exército. É isso que você paga agora, tá? Você precisa muito de experiência de exército pra comprar doutrinas. Galera, cara, a experiência de exército, assim, é de longe uma das coisas mais importantes desse jogo agora. Porque, você vai ver, não acabou ainda não, tem mais coisa, tem mais coisa. A outra coisa que você pode fazer, galera, é ativar ou desativar algumas ordens, olha só, tá? Algumas ordens não, algumas estratégias, galera, perdão. Você pode favorecer mais algumas estratégias do que as outras, tá vendo? A tática favorecida do país tem uma chance extra de 25% de ser selecionada durante um combate, tá vendo? Então, quando você pode bolar a sua estratégia em cima de alguma dessas coisas aqui. Por exemplo, você pode fazer um monte de artilharia e selecionar aqui, cadê? Não, blitz, ruptura de linha inimiga, por exemplo, né? Ou então, cara, tem uma... Fogo de supressão também é bem interessante. Fogo de supressão, basicamente, você nunca deixa o cara recuperar. É bem legal. Gol por trás, não. Enfim, tem algumas coisas aqui, eu acho que ataque inesperado, dano do atacante, ou era isso aqui, retardamento, defesa lá. Será que eu não tô com a estratégia aqui? Eu não devo estar com a estratégia ainda, galera, eu devo liberar mais algumas. Enfim, tem algumas estratégias bem interessantes que dá pra fazer assim. E outra coisa que mudou, galera, é que agora você tem espírito da academia, você tem espírito do exército, você tem espírito do comando da divisão. Então, o que que você faz? Você clica aqui, tem várias coisas que você pode selecionar. Em particular, isso aqui eu achei insano pelo seguinte. Agora, você meio que pode guiar pra qual linha os seus comandantes vão evoluir. Por exemplo, ataque ousado, você dá 50% a mais dos oficiais ganharem um de ataque, né? Então, todos aqueles stats, você vai dar 50% a mais de chance pra ataque, galera. Então, é insano. Defesa, mesma coisa. E, cara, tem algumas coisas que são muito legais, né? Porque planejamento e logística é insano, por exemplo. Logística, cara, vai te fazer consumir muito menos supply, coisas desse tipo. Então, tem algumas coisas aqui que valem muito a pena dar uma... Que isso? Novos oficiais que precisam ter chance de começar com a característica de soldado, trapaceiro ou invasor. Nossa! Uau! Isso aqui é interessante. É bem interessante. Enfim, galera. Tem algumas coisas aqui que dá pra gente mexer, né? A mesma coisa serve pras doutrinas navais e doutrinas aéreas. Você também gasta pontos navais e pontos aéreos, né? Então, vamos colocar um pin nisso aqui e vamos pra próxima mudança, galera. A próxima grande, enorme, gigantesca, transporte-fever mudança. Tá aí. Pronto. Três. Três e centros logísticos, tá? Isso aqui, galera, é muito legal ver isso aqui pelo seguinte. Antes, a parte de distribuição de supply, ela meio que já existia, né? Ela já existia. Só que ela não era tão visível assim. Você não entendia exatamente de onde estava indo, pra onde estava indo, de onde estava saindo e tudo mais. A gente não tinha isso na cabeça, né? Então, eles colocaram essa mecânica aqui. Eles acrescentaram, eles implementaram essa interface aqui. E eles também melhoraram, né? Toda a parte logística do jogo. Isso aqui ficou muito legal. Isso aqui dá um novo nível de complexidade muito legal pro jogo. E principalmente, galera, isso aqui dá pra fazer muita estratégia insana agora. Mas, assim, muita estratégia insana. O que que acontece, galera? Olha só. Primeira coisa, vamos lá. Repara que nós temos os trilhozinhos aqui, né? O que que é isso? É literalmente trens passando, galera. Agora você tem trens dentro do jogo, né? Se bem que isso aqui eu nem... Bom, eu acho que é trens sim. Conexão ferrovia 1. É, é porque é nível 1. Essa aqui deve ser nível mais alta. Essa aqui é nível 2, exatamente. Então você tem as conexões de ferrovias aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que os trens, eles carregam muito mais suprimento do que qualquer outra coisa. E eles servem pra carregar suprimento de uma região, de um centro logístico pra outro, de uma maneira muito mais eficiente, tá? Então, basicamente, todo o supply, a maior parte do suprimento, melhor dizendo, sai da sua capital, né? Então todo mundo quer estar conectado com a sua capital de alguma forma. Se você reparar nas teias aqui de trens, né, eventualmente vai levar pra capital. Só que não é só a capital que produz suprimento, outros lugares também produzem suprimento, tá bom, galera? Esses centros aqui, os pontos de interesse aqui, eles também acabam produzindo um pouquinho de supply, tá? Não igual a capital, só pra deixar claro. Então o que que acontece, galera? O suprimento, ele sai daqui e vai pra cá de trem, por exemplo, né? Isso aqui é um centro de suprimento e isso aqui, na verdade não é centro de suprimento, tem um nome agora que eles colocaram, eles deram, central de abastecimento, é isso. Isso aqui é uma central de abastecimento, isso aqui também é uma central de abastecimento. Então o suprimento sai daqui e chega pra cá e, em particular, isso aqui é uma da base naval, então ainda pode ir de uma base naval pra outra, tá vendo? Ainda tem isso. Então o que que acontece, galera? Quando chega nessa central, ele pode, ele tem dois caminhos pra ir. Ele pode continuar o caminho dele e ir pra próxima central ou ele pode ser distribuído nas províncias. Repara que tem províncias que não tem trilhos, né? Então como que o supply chega lá? Bom, é distribuído das centrais. E o que que acontece aí é que começa a brilhar o jogo, galera? Nossa, galera, Arts of Iron 4 tá de parabéns. Isso aqui é insano, isso aqui é insano, é muito legal. O que que acontece, galera? Clicando aqui, ó, você tem a parte de suprimento, de distribuição, tá? Então você pode distribuir utilizando cavalos, utilizando motorizados ou utilizando duplo motorizado, né? Você quer entregar rapidamente o suprimento. E galera, a velocidade de entrega, ela realmente depende disso aqui e também o alcance, tá? Principalmente o alcance, tá? Depende de como que você tá distribuindo aqui. Outra coisa, você pode melhorar essa ferrovia aqui, né? Assim como eu poderia melhorar a ferrovia daqui de trás, tá vendo? Essa ferrovia aqui atrás, ó. Quero melhorar ela. Você clica aqui, ó. Aí, olha só o que que vai acontecer aqui quando eu clico aqui pra melhorar a ferrovia. Tá vendo? Então toda essa parte da ferrovia, que é daqui até aqui, vai ser melhorada. E aqui também. É assim que funciona agora, galera. É assim que funciona. Às vezes vale muito a pena você fazer uma ferrovia bem forte até algum lugar pra você conseguir entregar melhor o seu suprimento, tá, galera? É bem legal. É bem legal isso aqui, galera. É tipo insanamente legal. Enfim, então tem isso, né? Uma das coisas que eu ainda não entendi, tá vendo esse 1 e 2 aqui, ó. Eu sinceramente acho que é o nível da ferrovia. O nível dessa ferrovia aqui é nível 2. O nível dessa ferrovia aqui é nível 3. Eu sinceramente acho que é o nível, tá, galera? Mas... Ah, não. Agora colocando o mouse, sei lá. Quando eu joguei a primeira vez, não tava aparecendo a tooltip. Mas agora tá ali. É, tá limitado em 15. E então limitado por nível de ferrovias. Então aqui, como é 13, seria 45. Não é 25 por algum motivo. Tem isso aí, tá, galera? Perfeito. Então, tá aí as ferrovias. O centro de distribuição é extremamente importante. E a forma que você distribui aqui também é extremamente importante. E você pode cortar o abastecimento pra aliado ou não, tá vendo, galera? Aqui eu corto o supply pra aliados. E aqui eu mantenho o supply pra aliados. Sei lá, em algum momento isso deve fazer sentido, né? Pra mim ainda não fez. Enfim, galera, é isso aí. Agora outra coisa que é uma coisa que nós vamos brincar. Primeiro deixa eu... Vamos brincar aqui um pouquinho. Deixa eu ajustar isso aqui. Nós vamos precisar bastante de equipamento de suporte. Vamos precisar bastante de astilharia guinchada. Eu vou colocar quatro aqui. Bastante motorizados. E o resto eu quero tudo aqui. Certo? Beleza, né? Então tranquilo. Deixa eu desativar isso aqui. Você. Eu não quero fazer tanques, não. Não aqueles tanques ali, pelo menos. Aviões. Caça, apoio aéreo aproximado e bombardeio tático. Bom, eu não vou fazer apoio aéreo. Não acho que vale a pena. Deixa só caça e bombardeio. Eventualmente aí nós vamos querer. Inclusive, deixa eu ativar com isso aqui. Os caças estão por último. Estão por último. Estão tranquilo. Deixa os caças lá. Outra coisa, galera. Vamos aqui na parte naval. Isso aqui tudo eu vou mandar só terminar o que eles já estão fazendo. Basicamente, eles vão terminar aqui o que eles já estão fazendo. O God tem muita tranqueira inútil aqui. Vamos deletar isso aqui porque nós não queremos essas coisas. Deleta. Deleta. Perfeito. Em particular, primeiro nós vamos fazer comboio de comércio. Deixa dois aqui. Fez três para comboio de comércio. Ah, só dois tá bom. Só dois tá bom. Só dois e eu já tô feliz. E do mais, nós vamos fazer um monte de submarinos. Por que submarinos? Por que sim, tá? Porque submarinos são OPs, galera. Vocês sabem, né? Então, perfeito. Isso aqui tá pronto, né? Vamos desativar isso aqui tudo. E agora, deixa eu vir para os tanques. A gente não tá produzindo tanque. Eu deletei aquela hora. Mas eu quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês, galera. Isso. Exatamente. Agora, você modela o tanque da maneira que você quiser. Tá? E tem muito módulo. Assim, muito módulo, galera. Insanamente. Tem muita coisa pra você mudar. Muita coisa. Inclusive, essa run vai ser baseada nisso aqui. Eu quero testar uma coisinha aqui com vocês envolvendo tanques. Então, vamos lá. Vamos fazer as primeiras escolhas aqui de pesquisa. Essa e essa aqui. Por favor. Você também. Eu deveria descer aqui eventualmente, né? Isso aqui são coisas necessárias eventualmente. Mas, por enquanto, galera, eu vou... Dá pra melhorar os trens. Eu não tinha visto isso, galera. Quando eu joguei, eu não vi isso. Então, muito legal. Muito legal. Inclusive, trens foi uma coisa que eu esqueci. Eu já vou mudar ali. Enfim. Eu posso melhorar essa artilharia. Eu posso melhorar essas coisas aqui. E tem algumas coisas aqui que eu também vou precisar. Aqui já tá indo. Vamos com a artilharia primeiro melhorada. Porque a artilharia vai ser grande parte aqui do nosso... Da nossa jogatina. Vamos fazer a remilitarização da Renânia. Porque vai me dar 120 poder político. Em particular, eu quero 120 poder político. E a outra coisa que nós vamos fazer aqui, galera, é fazer algumas fábricas. Beleza, galera. O que eu fiz aqui? Primeiro, eu já organizei meus exércitos. Vamos colocar alguns generais decentes aqui. Neste lugar aqui, eu quero um cara que tenha boa defesa e que seja líder de infantaria. Por exemplo, você é uma defesa decente. Um líder de infantaria decente. Esse cara aqui é melhor, né? Esse cara aqui definitivamente é melhor. Ele tem mais habilidade que na velocidade de planejamento. Mas, principalmente, ele tem quatro pontos aqui no consumo de suprimento. Então, esse cara aqui acaba sendo melhor e ainda é mais barato para mover. Então, hello there. Está bem-vindo. Nesse cara aqui, eu posso colocar um bom cara de ataque que também seja expert em infantaria. Nesse caso, deveria ser você mesmo. Deixa eu ver se não tem outro. Esqueça bem. Vai você mesmo. E aqui, galera, nós queremos colocar um marechal. Nós também queremos um cara com uma boa habilidade de consumo de supply aqui. Esse cara aqui parece ser muito bom. Não é tão bom, mas vai você porque eu acho que vai dar bom, né? Ele tem algumas coisas ali que a gente poderia pegar, mas eu não tenho poder de comando nesse... Nesse momento. Então, está aí. E outra coisa, galera, que eu quero mostrar para os SENS, como que eu fiz a construção, né? A cada uma fábrica civil, um monte de fábrica militar é o que nós vamos seguir aqui. Nós já pegamos a reabilitação da Renânia. Vamos aumentar a velocidade. Let's go! Vamos deixar as coisas acontecerem. Tomara que nossa estratégia dê certo. Eu quero muito mostrar na ProSENS. Eu realmente acho que vai ser bem legal. Existem duas linhas que a gente pode fazer. Dá para a gente derrubar os aliados primeiro, né? E depois ir contra a União Soviética. Ou dá para a gente tentar derrubar a União Soviética primeiro. E depois ir contra os aliados. Eu, sinceramente, acho que derrubar a União Soviética primeiro para depois ir contra os aliados acaba ficando mais difícil. Por quê? A não ser que eu derrubem a União Soviética antes de 1940, invadir o Reino Unido fica cada vez mais difícil. Porque ele vai ficando forte, forte, forte. E ele começa a colocar muitas unidades dentro da ilha aqui, né? Então, bem complicado. Eu, sinceramente, acho que derrubar a União Soviética, dado a nova mecânica de suprimento, é uma coisa bem difícil. Olha a distância aqui, galera, para chegar em Moscou pelo meio aqui, tá vendo? Olha a distância até lá em cima, ó, o Stalingrado. O que é insanamente complicado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conquistar esse lugar aqui para depois tentar ir lá para... Perdão, galera, isso aqui é Leningrado, né? Estou falando errado. Vamos ver Stalingrado aqui embaixo. Stalingrado está aqui, né? Stalingrado também. Olha as distâncias. É muito distante. Então, tem esse problema aí. Lado bom. A gente pode usar isso como vantagem também, tá, galera? Dá para usar isso ao nosso favor. O forte guerra está insanamente lá embaixo. Galera, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu achei muito legal, porque antes isso aqui era um grande problema do jogo, né? Agora você consegue ver todas as informações aqui. Por exemplo, velocidade de planejamento, velocidade do exército, proporção de reforço, consumo de suprimento, atrito do exército, etc, etc, etc. Eu achei isso aqui insanamente legal, tá? A gente tem acesso aqui. Beleza, galera. Deixa isso aí acontecendo. A gente está construindo bem rapidamente, né? Uma das coisas que eu quero fazer já é começar a justificar na Polônia o mais rápido possível. Faca, mas você já vai justificar na Polônia? Cara, eu vou, porque eu quero derrubar a Polônia antes que os aliados se envolvam, tá? Eu quero que a Polônia já seja parte de mim aqui antes de mais nada. E lembrando também que a Polônia, ela tem boas fábricas aqui no início, né? Ela tem 16 fábricas civis e 9 militares. É bem interessante. Então, Renânia já foi. Eu poderia fazer o pátio com o Mi Tern ou qualquer coisa desse tipo. Eu não acho que vale muito a pena. Ah, tem isso aqui com experiência de exército também, né? Eu vou pegar 10 pontos de experiência de exército e 2 vezes redução de 50% de doutrina terrestre. Isso aqui é o mais importante nesse momento, tá? A gente fez a remilitarização. Demora um pouco pra gente conseguir fazer Ânchilus, tá? Ânchilus, nós temos que dar deployment em... Oh, God! Eu não estou... Oh, God! Esqueci de colocar treinamento. Tudo bem. Ah, eu quero que vocês saiam em Berlim mesmo. Vamos treinar exército por exército, né? De uma vez. Eu quero 2 exércitos, pelo menos. Perfeito, né? Deixa aí. Mais ou menos isso que eu quero. 2 exércitos completos. Mais 12 divisões ali pra deixar na retaguarda aqui, tá, galera? Uaca, isso aí vai ser o principal que você vai usar? Não, galera. Calma, relaxa. Não é. Nós vamos utilizar outras coisas, tá bom? O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o cara... Cadê não conversão de fábrica? Quero velocidade de edificação, né? Eu poderia pegar também o laborioso silencioso pra 15% de poder político. É, vamos com ele primeiro. Porque gerar mais pontos de poder político é insanamente bom, né, galera? É insanamente bom. Ah, eu tenho que comprar borracha aqui das Índias. Índia, manda borracha aí pra mim que tá faltando. Eu tenho bastante aço. E pena que nós somos praticamente fechados, né? Exportação limitada. Tá ok. Eu não vou gastar pontos mexendo nisso aí por enquanto, não. Vocês sabem que, no geral, eu gosto da porcentagem ali pra ganhar de pesquisa, né? Tudo mais. Mas tá bom. A Etiopia aparentemente capitulou, o que é insanamente interessante pra gente. Eu poderia aqui melhorar a minha relação. Ela não vai entrar tão cedo assim. Mas a gente poderia também colocar aqui pra melhorar a relação com ele right away, né? Itália. É nóis, meu amigo. É nóis. Se prepara aí. Que tem muita Polônia e muita União Soviética pra gente invadir. Vamos lá, galera. Nós estamos há quantos dias? 37 dias justificando. Engenharia mecatrônica já vem. Vou pegar a próxima engenharia aqui. Eu poderia modificar divisões do alto comando militar. Posso? É barato assim? De fato, tem esse cara aqui que eu poderia colocar, mas não tô afimando, meu querido. As notas mefos aqui vai dar problema. Exigir a aumento de relações comerciais entre Holanda e Alemanha. Cara, não vou não. Deixa esses caras aí. Deixa o Reino Unido ganhar. Não tô nem aí com esses caras. Pra ser muito sincero, não tô nem aí. Condições melhores pros trabalhadores seriam insano, né? Pra aumentar a nossa estabilidade. Por enquanto tá de boa. Meu suporte de guerra aumentou sozinho, né? Isso aí que eu fiz. Vai tá subindo aí. Ah, galera. Caramba. É verdade. Nós temos que criar a nossa agência. Que vai ser a... Bigodinhos. Agência Bigodinhos. Deixa ela criar aí. Que vai ser necessária. Uau. Tinha esquecido mesmo, galera. Aquilo ali é extremamente necessário pra gente. Sem aquilo ali, não vai rolar. É melhor você fazer aquilo ali. Com o tratado naval assinado. Eu, sinceramente, não me importo com o tratado naval. Equipamentos atualizados em produção. Algum navio lá. Que, sinceramente, também não me importa. A gente tá pagando quanto? 0,20. Pra quanto que vai aumentar as notas mefos por isso? Aqui tá falando 0,15, né? Alguém tá me roubando aí. Tá falando outra coisa ali. Vocês viram. Tamo aqui no comércio. Tranquilo. Não quero cancelar as notas mefos ainda. Nós temos que nos edificar. E edificar bem, né? Nós ainda estamos produzindo a primeira. Talvez seja. Inovações de exército. Que a gente pegou ali os pontos. Legal. Nós vamos precisar desses pontos. Porque ele iria pegar o tratado de bônus aqui, etc, etc. Mas não vale a pena. O que eu vou fazer é tentar descer aqui nesse slot de pesquisa agora, galera. O exército não está exercitando por algum motivo. Eu provavelmente esqueci de mandar eles exercitar. Então, o Bigodinhos SA tá pronto. Vamos fazer melhorias aqui no Bigodinhos SA. Primeiramente, departamento de decifração. Por quê? Porque sim, né? Cadê o cara que me dá mais um agente? Ah, não. Eu tenho mais um agente. É bem melhor. E, eventualmente, nós vamos nos tornar o mestre aqui do negócio também. Polônia tá fazendo zoena. Deixa a Polônia aí. Vamos recrutar o cara. Poder de comando. Ah, poder de comando é interessante. Porque nós podemos evoluir esse cara. Eu quero, sinceramente, proporção de reforço. Eu acho muito forte pra atacar, né? É insanamente forte pra atacar. Proporção de reforço aqui tá de boa. Vocês, esses caras aqui, eu não quero que eles sejam isso. Eu quero que eles sejam infantaria normal. Cara, a gente tá devendo muito equipamento, hein? Sim, muito equipamento, galera. Estilharia de entreguerras e ferramentas básicas. Eu poderia ir com isso aqui. Não vale a pena. Eu quero mesmo, galera. Mesmo. Logística. Logística vai ser insanamente interessante pra gente. Outra coisa que nós podemos pegar seria companhia de manutenção. Lembrando que companhia de manutenção dá equipamento taxa de captura, tá? Que é a taxa de captura que você pode pegar. E além disso, galera, também dá um bônus de segurança, né? Aumenta a confiabilidade dos equipamentos. Os equipamentos são quebrados muito mais lentamente, né? O que que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte. Companhia de manutenção e logística, quando você tem essas duas coisas bombadas, é insanamente forte, galera. É tipo, é muito forte mesmo. Só que antes nós vamos pegar radio, porque sim. Tranquilo, galera. A gente tá com a nossa facção, tá tudo tranquilo aqui. E agora nós vamos começar a pegar auto-comando, coisas desse tipo. Aqui tem muita coisa interessante, né? Até ver, porque tem uns que dá mais experiência de exército diário. Esse cara aqui, por exemplo, ele dá 12. E ele dá ataque nas divisões de blindagem e defesa nas divisões de blindagem, tá vendo? Não é necessariamente o que eu quero. Logística de exército é muito bom. Vamos com esse cara, né? Isso aqui já vai gerar um pouquinho de experiência de exército pra gente. Que vai ser insano. Oh crap, eu não deveria ter pego esse cara. Eu deveria ter pego o negócio de industrializar rápido, galera. Mandei mal, mandei mal. Tudo bem, é a vida. Pra quanto que subiu? As mecos? Ah, ainda não subiu. Ok. Eventualmente aqui vai terminar a valer... Opa, espionzinho. Quem que a gente pode contratar aqui? Gosto desse cara, aumenta a ideologia. Bem interessante. Você é soldado. E você é meio turco. Legal. Vamos capturar o meio turco aqui. Centro de treinamento pra mais uma escolha de agente. Não era mais um agente. Mandei mal. Vamos pegar isso aqui então. Lali, iris. E você, right away, vai começar a produzir uma rede de inteligência aqui na Polônia. Por favor. Outra coisa que nós vamos fazer agora é esperar os pontos pra pegar o cara de industrializar. Porque a gente precisa industrializar bem rápido. A gente tá industrializando bem lento. O que é bem ruim. Cadê o restante das minhas fábricas? Ah, tá nos projetos especiais. É verdade. Nós estamos fazendo isso aqui, né? Então, por conta disso, nossas fábricas estão sendo utilizadas. Inclusive, oito fábricas de uma vez. O que é bastante coisa. Ok, ok. Nós já temos 19 pontos. O que significa que nós podemos contratar pessoas. Não. Agora eu vou realmente esperar os 150 pontos aqui, galera, pra pegar industrialização de guerra. Edificação maravilhosa. Eu vou com o segundo nível de edificação. Eu realmente vou. Porque, cara, edificar aqui vai ser o necessário, né? O necessário. Então, vamos lá. 13 regimentos aqui já nasceu. Na verdade, eu vou colocar esses 13 regimentos aqui. Pode ir pra lá. Eventualmente, eu vou modificar esse template, tá, galera? Dos cavalinhos aqui. Inclusive, deixa eu até fazer uma coisa. Vou até fazer uma coisa aqui. Porque, eventualmente, esse template aqui... Vamos duplicar ele. Esse template aqui vai acabar virando a nossa polícia, né? Pronto, ok. Atualizou, hein? Esse template aqui vai virar a polícia. E esse aqui eu vou modificar ele completamente, tá? Eu não vou deixar ele assim, não. Ele tá até interessante, enfim. Mas, definitivamente, ele não vai ser assim. O que eu tô devendo? Muito equipamento de fantaria e todo o resto. Departamento de formulários. Pra 21 pontos ainda, eu preciso de bem mais do que isso. Preciso de bem mais. Preciso de muito mais experiência de exército, galera. Assim, insanamente mais. Interceptação. Pra gente decifrar os caras mais rápido. O vagazinho aqui tá descendo. Tranquilo. Mais soldados aqui. Vocês. Mais três regimentos. Em particular, eu vou pegar um e colocar aqui. E esses dois aqui, tá? Então, preciso continuar colocando esses caras em campo, hein? Ferrovia, velocidade de infraestrutura. Ah, galera. Isso me lembrou de uma coisa. Lembrou de uma coisa que a gente acabou esquecendo e eu não coloquei. Falei que eu ia fazer e não coloquei. Deixa eu ativar isso aqui, galera. O que que faltou, galera? Faltou nós colocarmos os nossos trenzinhos. Agora você tem que produzir trenzinhos, tá? Deixa pelo menos um carinha ali produzindo trenzinhos, tá? Isso vai ser importante pra gente. Enquanto isso, a gente vai fazendo outros supplies, né? Pronto. Deu deploy. Só tem uma unidade aqui. Você pode vir pra cá. Vai lá pro outro lado. A gente já começa a treinar. A gente precisa de toda a experiência de exército possível. Inclusive, meu exército não tá exatamente treinando muito bem, né? Meu exército é grande demais. Quer saber? Vamos parar esse treinamento. Vou treinar só quem precisa. Porque isso vai economizar muito equipamento, galera. E eu tô precisando economizar equipamento. Tá produzindo até uma quantidade decente de equipamento de infantaria. Isso aqui eu quero... Será que a gente consegue decifrar isso aqui rapidinho? Aparentemente não, né? Vamos decifrar lá da União Soviética também, eventualmente. Outra coisa que eu quero fazer aqui é pegar a industrialização de guerra. Justamente pra construir fábricas mais rápido. Fábricas aqui bem mais rápido agora. Edifica aí que tá pouco. Edifica mais que tá pouco. E vai subir. Quanto que a gente tá pagando agora? 0,35 ou 4? Interceptação de rádio. Beleza. Vamos fazer mais interceptação. A gente realmente precisa dessa rede de espiões aqui. Nós vamos precisar, principalmente, quando nós estivermos atacando a União Soviética. Quanto de manpower eu já tenho em campo? Quase os 500k que eu preciso pra fazer Anschluss. Pelo menos com o treinamento ali, nós já vamos ter o necessário. Então, precisamos de qualquer coisa. Alguém fez deployment. Então, vocês vêm pra cá. Esses caras aqui podem fazer uma linha ofensiva aqui assim. E vocês ataquem nessa direção. Eu vou precisar de um líder aqui. Pode ser qualquer líder de infantaria. Pode ser você. Eu tô feliz. Você parece um bom líder de infantaria. Só que um desses caras aqui, só pra ficar completo, né? Galera, eu vou colocar ali em cima, simplesmente porque sim, né? Beleza. Ele tá insistindo pra eu clicar aqui, mas não vou clicar agora. A gente pode cancelar aquilo ali já. Ride away. Ainda não vale a pena. Grupo de interceptação de rádio. Tranquilo. Eu posso fazer decifração auxiliar? Aparentemente não, porque eu preciso de mecânica. Eu preciso de o quê? Mecânica computacional. Ah, galera, eu lembrei. Mecânica computacional, na verdade, é uma pesquisa. Olha aqui. Mecânica computacional. Isso aqui que a gente tá pesquisando. Então, por enquanto, não dá pra pegar aquilo ali. Com tudo, galera, daria pra gente pegar essa melhoria aqui. Falar de cifra do governo, tá vendo? Vai dar um nível de criptologia. Vai melhorar a nossa criptologia. Vai ser muito mais difícil fazer criptologia na agenda. Desencryptografar, eu diria. Ah, outra coisa que nós poderíamos pegar é a defesa passiva. E dar contra inteligência. Isso aqui é bem interessante também de se ter. Preciso das duas coisas, pra ser muito sincero. Vamos, inicialmente, aqui com defesa passiva. Acho que é um pouquinho melhor. Eu não quero me tornar exatamente um mestre de espionagem por enquanto. Galera, aqui tá, né? Olha o negócio funcionando aqui. Olha o problema aqui. Começando a ficar ruim aqui a entrega de supply. O abastecimento aqui tá chegando em 0,19. Como que eu poderia melhorar aquilo lá? Eu poderia clicar aqui e fazer a entrega por motorizados aqui. Será que vai melhorar já? Ó, pronto. 1,29. Então tem isso, ó. Isso aqui tá bem longe dos lugares de entrega, né? Bom, isso aqui chega ali. Eu poderia clicar aqui, ó. Motorizados. Então, essa é a diferença. Qual que é a sacada aqui? Nós já vamos começar a gastar combustível, tá, galera? Falando em combustível, a autarquia já foi. Legal. Vamos continuar. Eu ainda não pego ânsulos? Não, ainda não dá pra pegar ânsulos. Vamos descer até aqui. Isso aqui é da fábrica civil. Faço de construção. Três vezes bônus de pesquisa de recursos sintéticos. O que é bem interessante, mas eu quero isso aqui primeiro. Cara, a gente tá devendo muito equipamento de infantaria, mas tipo assim, insanamente. E lembrando que isso aqui nem é o que a gente vai ficar eventualmente, né? 100 pontos. Legal. Eu poderia pegar mais alguém aqui? Poderia. Inclusive ali, ferrovia, né? Velocidade de edificação. Isso aqui vale muito a pena, certo? Pagar 75 pontos. Só que mais a pena ainda, galera, vale pegar o pessoal do exército aqui, porque nós vamos precisar desses caras. Tá? Essas duas coisas que são muito boas. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Talvez, galera, menos atrito e mais alcance seja mais interessante. Vamos pegar isso aqui basicamente. Por quê, galera? Porque a gente quer aumentar a capacidade, né? De experiência de exército. Inclusive, nossa inteligência, né? Vamos continuar melhorando ela aqui. Vamos com mais um pouquinho de defesa passiva. Beleza, galera. Eu vi aqui. Já dá pra fazer o que eu quero fazer. Tô muito feliz. Só que eu vou mostrar isso no próximo episódio pra vocês, tá bom? No próximo episódio, vocês vão descobrir do que se trata de fato essa série aqui. No que nós vamos investir. No que nós vamos testar. Vai ser insano. Tá bom? Mas é isso que eu gostei de ter vocês comigo. Espero vê-los em breve. Aquele abração do Aka. E até mais. Tchau, tchau.